O torcedor do Tottenham deu um aborado em Robert Pires na cara. O francês estava a caminho de cobrar o escanteio quando o torcedor lhe lançou a mão. Então Rob quase reagiu da pior maneira e o juiz teve que conter a situação. Rony também quis aprontar com Robert Pires e o provocou rindo de sua mágoa. Aquele cavainá que foi o qual o francês aparecia no campeonato inglês. Depois que o francês exagerou na falta de Paul Scholes, o inglês ficou indignado e chutou a bola longe dele. Então Pires reagiu, então Rony começou a provocá-lo. E quando começou a ironizar com a barba de Pires, o árbitro controlou a situação decidindo puxar a orelha de Rony, que não tolerou a punição do juiz. Os jogadores do Manchester odiavam Pires por suas constantes simulações e o ódio se espalhou por vários times da Premier League.